Eu vejo duas tempestades aqui Vejo duas luas E duas tempestades Duas bolas Em Júpiter É bonita Uma bola no traço de baixo e uma bola no traço de cima São duas tempestades Mas isto está mal focado Não dá para fazer maior mas... Mas depois vai desaparecer Daqui É pena Tentar aqui segurar isto Não queria mostrar mais mas... É difícil Assim está para ver já as três ou as quatro luas assim... Talvez Não sei se vocês conseguem ver Bem... Isto está muito mal focado... Tenho que... Tenho que arranjar outra solução... Não sei se vocês... É sério... Obrigado.